Muito bem, muito bem. Olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Dragon Age Origins. Seguinte, deixa eu ver as táticas aqui. Cheio, Stem, Winnie, Morgan, Liliana, minha querida, você vai ser a arqueira do nosso grupo. Não acredito. Passivo, agressivo, padrão, não tem nada, cara. Como assim, velho? Personalizado, um. Pô, aí é vacilo, cara. O que o Zevron tem, tá vendo? Apolo Arqueiro, ali, peraí. Não, mas aqui também não. O Cheio como defensor tem algumas coisinhas aqui. O Stem tem algumas coisinhas. A Winnie, olha aí, tudo bonitinho, arrumadinho. O Alistair, o Alistair tem alguma coisa aqui, cara. A Morrigan não tem, por isso que ela tava na loucura. Não tem nada, putz, grila, mano. É. Deixa eu ver aqui. Guerreira, não tem, não tem. É, me lasquei. Vou ter que... Vou ter que construir... Aqui as táticas de guerreiro dela, de guerreiro, de arqueiro. Condição, alvo, si mesmo, aliado, inimigo. Deixa eu ver quais são as habilidades que ela possui como arqueira. De repente ela não tá nem com build de arqueira. Ah, tem. Tem alguma coisinha aqui de arqueiro, sim. Bardo e arqueiro, tá vendo? Tá que nível, cara? Nível 12. Ou... Ok, vai. Vai me servir. Deixa eu ver o que ela tem de habilidade aqui. Ela possui tiro imobilizador, tiro incapacitante, tiro rápido e tiro dilacerador. Tiro rápido, sustentado. Ela reduz a chance de acerto pra aumentar a velocidade de ataque. Tô pensando se eu quero isso pra minha vida. Acho que sim. Arqueiro, condição. Assim mesmo. Condição. Ouvida. Qualquer. Ação. Usar habilidade. Não tem. Usar modo. Tiro rápido. Ah, peraí. Tem o modo do Bardo. Deixa eu ver o que é que ele faz. Canção da bravura. Eu não vou saber. Vou ter que ver. Aqui. Canção da bravura. Apenas o personagem principal está ativo no acampamento. O Bardo narra um conto antigo sobre os heróis valorosos. Concedendo a equipe bônus para regeneração de energia mágica ou vigor numa velocidade afetada pela astúcia do Bardo. O Bardo pode cantar apenas uma canção cada vez. Pode ser também. Assim mesmo. Qualquer. Ação. Ativar modo. Show. Alvo. Inimigo. Condição. Menor. Mais próximo. Visível. Ação. Atacar. Óbvio. Inimigo. Mais próximo. Visível. Ação. Utilizar a habilidade. Tiro. Imobilizador. Tiro incapacitante. Deixa eu ver. Imobilizador. Um tiro nas pernas do alvo que desabilita o oponente. Imobilizando no lugar a menos que ele passe num teste. Incapacitante. Um tiro cuidadosamente mirando obstruir a habilidade de luta do alvo. Reduzindo seu ataque e defesa se atingi-lo. Embora o tiro inflija apenas o dano normal. Gosto. Show. Tá aí. Por enquanto vamos manter isso e aí quando ela passar de nível, gravar a tática para ajustada. Show. Personalizado. Pode ser. Vai. Não pode ser porra nenhuma. Esse arqueiro... É melhor eu salvar, né? É, ficou no personalizado um. Beleza. Feito isto. Vamos para o pico do soldado. Não. Salvar o jogo, né? Eu não vou querer fazer isso de novo. E agora sim. Pico do soldado. Pico do soldado é ótimo. Shale. Eliana. Winnie. E seja o que os deuses quiserem. Câmera de mão. Eu não vou querer fazer isso de novo. 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 Não entendi. Ah, ela ganhou uma habilidade nova. Ah, beleza. E a Liliana passou de nível. É esses caras que estão mais perto, né? Caraca, meu rapi. Caraca, o Hurlock Omega, mano. Nossa senhora. O cara não é nem o Beta, nem o Alpha. Ele é o Omega. E caraca, o que ele fez com a Liliana? Nossa, mas que estrago. Ah, deixa ela, né? É bom que aprende. Tô chegando, viu, bebê? Eu tenho um problema. Caraca, meu irmão. A Winnie também foi de arrasta pra cima. Eu tenho que usar minhas habilidades de... De mobilizar esse cara. O que é isso aqui? Ostentado, não. Aura de pedra. Tá. Vamos lá. Não, vai dar bom. Vai dar bom. Cheio tá tankando. Caraca, o bicho brabo. Brabíssimo. Tem algum... Tem algum monstro vivo ainda, por isso que eles não... Não reaçaram. Nossa, tem vários. Ah, mas aqui são... São os de boinhas. Caraca, tem muitos. Agora eu não sei, hein? Boa. Não precisa de um ataque em ar, hein? Esse aqui resolve. Nice. Cheio. Vida. Ai, cheio tá caído. Talvez eu perca a cheia. Talvez eu perca o combate. Que demora é essa pra tomar a poção? Nossa, mas foi no limite. Só que... Uma poção muito... Muito chubrenga. Tem que ser uma potente. Bate no mais fraco, Paulo. Caiu de novo. Vou perder o cheio agora. Perdi. Mas... Eu vou conseguir sobreviver ao combate. Eu vou conseguir sobreviver ao combate. Ah, o que foi isso? Você convocou o espírito? Que espírito, velho? Eu chamo de novo o espírito que me sustenta. Para que ele possa nos dar ajuda. Eu não percebi que ele vai tirar isso muito de mim. Mas parecia uma boa ideia no momento. Com um pouco de desculpa. Eu acho que ele pode ter esclarecido o espírito um pouco. Você demorou todo esse tempo para descobrir isso? Então, você poderia se matar fazendo isso? Bem... Hum... Isso é certamente conceivável. Eu acho que eu não deveria usar esse particular trick para entretener os filhos em partidas. Você tem certeza que... Consegue controlar essa coisa? Não é um demonho que requer controlar. Realmente, você não precisa se preocupar. Eu prometo que eu vou ter cuidado. E obrigado. Seu preocupação está me atrapalhando. Beleza. O problema é que todo mundo caiu no combate. Quer dizer, quase todo mundo. Como você disse. Muito bem. Tinha mais loot para cá. Tem o boladão que a gente matou também. O ômega. E vamos lá. Nossa amiguinha aqui passou de nível. Caraca, velho. Ela está zerada de pontos, velho. Eu estou pensando o seguinte. Eu não. Eu vou deixar como nossa regra os nossos personagens. Eles passam de nível sozinho. Espero que ela vá fazer o que eu acho que ela vai fazer. Eu vou fazer o seguinte. Para evitar a fadiga. Gravar o jogo. E aí eu vou fazer o que ela passa de nível sozinha. Show. E agora vamos ver o que ela aprendeu, né? Beleza. Focado em... É, tem um pouquinho de ladino. Um pouquinho de bardo também. Mas ela pegou algumas habilidades de arco também. Então está tudo certo. E ela também colocou os pontos em destreza que estavam faltando. Para poder equipar... O arco boladão. O Bregan's Bow. Ou o... Arco-Brega. Deixa eu ver se nossas táticas não aumentou em nada. Arqueiro. Ah! Agora ela ganhou aqui sozinha. Sem precisar configurar nada. Então vou deixar assim. Show. Deixa ela agir do jeito que ela achar que deve. Beleza. Agora ficou legal. Vamos seguir. Onde é a saída? Onde é a saída? Ah! A gente já resolveu sim o Pico do Soldado. E aqui está o nosso baú. Tem algumas coisinhas. Pergaminho de Banastor Pires de cadáver Caixa pintada Ah não, peraí, isso aqui é o que a gente tem em mãos Vamos lá Protetor do juramento A lâmina verde Espada longa do guardião Alcance de Falonjin Vista arcaica do guardião Show Helm of the Deep Helm do guardião cinzento Manopla da mão negra Luvas do guardião comandante Mittenes carregadas Luvas de gota de talas aqui a gente pode vender A Blood Dragon Plate Show Beleza Oh, deu uma esvaziada boa Deu uma esvaziada bem boa Ah que legal, por um momento eu pensei que realmente a gente não tinha feito ainda o pico do soldado, mas... É porque tem muito tempo, galera, que eu comecei essa série Qual foi esse bracinho aí, tia? Ah, nós temos no inventário Algumas receitas Ah não, desculpa, não era no inventário não, era no... No bodão, o bodão que tinha algumas receitas Migalha assada de barbárie Cataplasma de couro menor, a gente precisa estudar isso aqui Bom, eu não vou gastar, eu não vou gastar minha raiz de elfo e o meu frasco pra poder fazer poção pequena não, cara Deixa quieto Imediatamente Vamos voltar pro Mapa Mundi E aí aproveitar que já tô aqui em cima A gente desce e vai pro Montanha do Doce congelado Vamos fazer a última quest do tratado dos Grey Warden Convocar os anões Particularmente a parte do jogo que eu mais gosto Muita gente acha que é a mais chata, né? Eu acho a mais legal Ó, tem uma sidequest aqui, né? Não, vamo lá primeiro Sabia que ia rolar treta, cara Eu tava aqui pensando, porra, não solver o jogo Que é essa? Mercenários Kinari Líder assassino Bom, o líder assassino tá na posição bem sinistra, cara Tem bruxo, tem Kinari, tem assassino Tem gente atrás? Não, só tem na frente Então, é nóis Vamo abrindo caminho, né? Então, eu vou pegar um Rigo Tipo a palma de local Tem que jogar no B2 Tem que jogar no C2 Tem que jogar no N15 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 Ouçam no N15 Fico Provincar no N15 Fico A T14 Eu preciso que Shale vá à frente. O personagem fica muito vulnerável. Porque ele é o personagem principal, ele sempre vai estar na frente do grupo, mas ele não é o tanque. É um dos problemas dessa build. Não é bem build, mas é o problema de jogar de ladino. Você pode correr o que você pode! É uma caixa! Armadilha detectada. Vou pisar. E essa flecha aí no sentido contrário? Peraí, como foi que esse cara fez isso? Cara, que combate maluco, velho. Eita ferro. Poxa, ajuda aqui, velho. Já chega embrasando. Meu boneco vai morrer. Meu boneco não tomou a poção. Véi, o combate ficou muito maluco. Tu liu esse cara? Cara, que combate maluco é esse, velho? Beleza. Eu vou ter que usar minhas habilidades. Não dá pra ficar de costas. Meu boneco já tá morrendo de novo. Caraca, velho. Tá muito ruim, velho, esse combate. Não, aqui já era. Eu vou ter que ver com você. O que é isso? O que é isso? Olha Meu personagem vai morrer de novo porque isso aqui vai doer, compadre Ai, ai, ai Não há nada Como você disse Errou? O que? Eita Utileza pura Agora vamos pro GG O Winnie é brabo, viu? Resistiu O dano tá alto Pronto 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 Quem está tentando matar Liliana? Não Eu sei como você pode encontrar o que faz Uh Qual é o nome da pessoa Eu nunca encontrei Nunca encontrei Tive a sensação de que o homem que eu falei Estava fazendo o pedido de alguém Também Eu tenho algumas direções Escrevidas sobre como chegar à casa É em Denram Sim É É o melhor que eu posso fazer Obrigada Agora Viva Eu nunca quero ver você de novo Sim Sim Vai e agradeça pela tua vida Não se preocupe Eu não vou te preocupar mais É Marjolaine Tem que ser Por que agora? Talvez alguém me viu Talvez ela finalmente me encontrou E quer terminar o que ela começou Devemos ir para Denram Para confrontá-la O que você deseja fazer? Ela precisa responder Para o que ela me fez Se estivermos em Denram Eu gostaria de procurar ela Nós iremos 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 assim que possível Veremos Poderemos não ter tempo sobrando Há uma coisa importante Para cuidar disso Iremos assim que possível Talvez é hora Deixar esse score Por bem Passado de Liliana É meus queridos Por isso que eu estava achando estranho Esse combate Cara Eu já joguei esse jogo muitas vezes Para descobrir que alguma coisa Está fora do Do padrão Tá ligado? Como eu nunca fiz Assim Quando eu joguei pela primeira vez Eu joguei em inglês, tá? E obviamente Eu não manjava dos inglês Então Eu não tinha feito A side quest de todos os bonecos Os companions Eu lembro que eu fui fazer isso Quando eu joguei o Mass Effect Cara Mas o Dragon Age Eu não me preocupei em fazer A side quest dos companions Eu sei que eu já fiz da Morrigan Porque ela é minha crush Óbvio Então Por ela eu faço tudo Mas dos outros NPCs Eu nunca fiz Então algumas coisas vão ser realmente inéditas Para mim aqui Nessa série de Dragon Age E por isso que eu estava achando Esse combate estranho Porque eu nunca tinha feito ele Comecei a espirrar do nada aqui agora Me deu até alergia Esse combate Como você diz Ai, saúde Ai, ai Vamos nessa Ih, por aqui não vai não Caraca, do nada, maluco Do nada, comecei a ter uma crise de alergia aqui Comecei a espirrar Chegamos Aí a área revelada Passagem para Osamar Vamos gravar o jogo E eu vou aproveitar e vou encerrar esse vídeo por aqui Já que a gente vai começar um arco novo de história Espero que vocês tenham curtido Então por favor não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Para vocês não perderem nenhum conteúdo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem, até a próxima Tchau, tchau